Eclipse, empoderando pessoas com a leishmaniose cutânea. O projeto Eclipse se fez no encontro com as comunidades. As ações foram desenvolvidas a partir dessa interação. O Eclipse subverteu a ideia da focalidade em uma doença, no caso, a leishmaniose cutânea, e assumiu a centralidade no cuidado, no cuidado das pessoas, no cuidado dos territórios, no cuidado da comunidade, no cuidado em saúde. Ela vai entendendo também, isso aconteceu com as comunidades, vai entendendo que também o projeto é sobre a leishmaniose, mas é como se o tratar da leishmaniose fosse um disparador para a gente pensar sobre cuidados, sobre saúde, o que somos. A partir da perspectiva do Eclipse, a leishmaniose, para mim, é uma oportunidade de dar visibilidade para corpos negligenciados. A leishmaniose é uma doença endêmica, aqui no Baixo Sul da Bahia. É uma doença que já ocorre nessa região há muitas décadas. E quando eu penso em negligência, eu penso em ausência de atenção por parte do poder público em relação a essas comunidades que vivem nessas áreas endêmicas. Seja a ausência de acesso aos serviços de saúde, as dificuldades em relação às distâncias, para poder conseguir atendimento. As formas de tratamento que são praticadas há muitas décadas, sem uma mudança importante. O exercício de horizontalizar, de dar mais força ao protagonismo, a vozes que tinham muito mais relação com a realidade, com o cotidiano da vida com leishmaniose cutânea. E essas pessoas quase nunca eram acessadas, requisitadas, em primeiro lugar, para pensar estratégias de lidar com a leishmaniose cutânea. Assim como temos aprendido muito com a comunidade a fazer de um modo que não fazíamos até então, e devo dizer, essa participação da comunidade, essa radicalização se deve, em grande medida, à incorporação da linguagem da prática artística nesse provérbio. Quando o grupo de artes chega para o eclipse, é chamado para fazer parte do eclipse, ele vai fazer uma mudança de paradigma epistemológica. O que a gente vai entender é que a arte não é anexo, ou ela não tem uma função ortopédica. A arte tem uma função de produzir saberes, epistemologias, de agenciar também um desejo, um desejo que a comunidade tem, mas que às vezes está adormecido. A comunicação no projeto Eclipse foi fundamental e esteve presente desde o início do projeto. A gente tentou trabalhar em duas perspectivas muito necessárias e que a gente observava que outros projetos não tinham essa finalidade. Então, o primeiro deles foi a divulgação para o público em geral, fora do meio acadêmico, das ações que estavam acontecendo no projeto Eclipse. Uma outra vertente foi a aproximação da comunicação com a educação popular e que foi muito voltada para a disseminação das informações sobre o lexiconiose, mas com uma linguagem muito mais clara, muito mais acessível e próxima ao público-álvula. Se escutar a comunidade, não teria como a gente construir as ações que construímos, até porque a gente não chegava nos territórios com um plano de ação fechado, tipo, a gente vai fazer isso. O plano de ação era construído à medida que a gente ia conversando, conhecendo a comunidade, conhecendo as pessoas, à medida que a gente ia escutando quais eram as necessidades, as vantagens, os sonhos, os desejos. A visita de vocês aqui na comunidade deixou assim despertar, principalmente quando se fala do lexiconiose, né? Deixou as pessoas curiosas, todo mundo queria saber o porquê, o que estava vindo. Aí a gente ficava assim explicando ao pessoal, porque era um projeto. Aí a gente sentiu isso aí, que as pessoas estavam com mais vontade de se cuidar. A gente foi conhecendo do projeto e foi entendendo os benefícios que o projeto veio trazendo para a gente. E hoje o projeto já faz parte da nossa comunidade. E todos os projetos que vêm saindo da comunidade, a gente toma como base o que a gente aprendeu e o que a gente fez durante o projeto Eclipse. O projeto, ele teve duas fases principais. Uma fase pandêmica, né? Uma vez que ele foi implantado em meio a uma pandemia. E a gente ficou por um tempo na expectativa de quando, de fato, poderíamos estar no território. Começar primeiro a engajar as pessoas de forma online era muito difícil, né? Porque a maioria de nós não tinha essa experiência, né? De fazer pesquisa participativa online. E finalmente, parece que em dezembro de 2021, foi a nossa chegada, de fato, no território. Quando eu cheguei em casa, tinha um convite no WhatsApp do grupo Eclipse. Aí eu pensei assim, Eclipse, vai ter Eclipse? Que dia? Aí saí assim, olhei para o céu e tudo limpo, né? Eu pensei naquela Eclipse que dá no sol. Aí, quando foi depois que eu fui entendendo direitinho, entendi que era um convite de um grupo Eclipse, que ia estar com a comunidade do Limoeiro. Eu acredito que a principal estratégia para a gente de engajamento comunitário foram os grupos consultivos comunitários, que a gente foi criando em cada comunidade. E nesses grupos consultivos comunitários, a gente foi estabelecendo uma relação com a comunidade, construindo prioridades, através também da identificação dos principais problemas que afligiam a comunidade. Então, usamos dinâmicas como árvore de problemas e outras dinâmicas também para promover engajamento comunitário no projeto. E, a partir desse processo, é que as chamadas intervenções, que são, na verdade, as ações que a gente estabeleceu, que a gente co-construiu com a comunidade, foram surgindo, foram sendo construídas. Então, por exemplo, a ideia do livro de corte de pedra surgiu nas reuniões do grupo consultivo comunitário, em que a comunidade trazia essa necessidade de reescrever a história de corte de pedra. O lançamento do livro foi um impacto muito grande, porque, assim, ninguém nunca tinha feito isso aqui na comunidade. Alguém pode ter alguns capítulos, alguma coisa, mas, assim, você faz um livro com várias páginas. Quando a gente foi para a Ourobó, que foi a primeira comunidade que a gente trabalhou, a gente fez uma pesquisa prévia, né, assim, uma pesquisa Google, e o que a gente encontrou foi a Ourobó totalmente relacionada à marginalidade e ao bichão. Essa comunidade, ela está estigmatizada. Quando a gente chega, a gente entende que o estigma é o outro que colocou. Essa comunidade, ela tem saberes, tem uma força, tem um modus operandi, que é bastante singular e que está para além do estigma. Então, nós fomos, por exemplo, em Ourobó, né, eles se encontrando com essas mulheres, e elas falaram, nós queremos fazer um filme das belezas daqui. Hoje, se você chega no Google, você encontra o lixão, você encontra casos de violência, mas você encontra também as belezas de Ourobó. Agora, também, no Boqueirão, se resultou em uma série de atividades artísticas, que também vão se resultar em um filme, em um festival, em um livro que Saulinho, Diana e outras pessoas que a igreja estava dançando. O Eclipse chegou no São Paulinho, já havia muito empoderamento comunitário ali, e o que a gente fez, na verdade, foi escutá-las e produzir junto com elas as estratégias que foram surgindo. Em São Paulinho, produzimos um filme cujo nome, eu acho que traduz muito bem o que é trabalhar com comunidade, efetivamente. O tempo das coisas. Eu diria que é o tempo das coisas e o modo de fazer as coisas, que, fazendo com as comunidades, graças às comunidades, tem sido algo completamente singular, diverso e especialmente rico. Para a gente fazer etnografia, a contribuição das pessoas é essencial, porque são elas que abrem as portas, são elas que decidem ou não decidem falar conosco. Nós dependemos dos vínculos afetivos próximos e distantes que estabelecemos com ela, nós dependemos do tempo que ela nos oferece. As comunidades criaram, elas foram responsáveis, junto com a gente, pelo que o Eclipse é. Não só em termos assim, sem elas não aconteceria, porque elas são o público-alvo, mas elas foram agentes mesmo da produção metodológica. O Eclipse contribuiu de várias maneiras, e uma dessas contribuições foi o treinamento dos profissionais de saúde nessas localidades. A pergunta que a gente levantava para esses profissionais é por que, que sendo a leishmaniose uma endemia do município, os agentes de endemias não trabalhavam com a leishmaniose também dentro de suas atividades profissionais. É importante a gente destacar que, quando a gente traz uma proposta de trabalho em que a gente empodera esses profissionais com conhecimento teórico, com conhecimento prático, é possível se engajar e empoderar essas pessoas para que as suas atividades profissionais possam se diversificar. E outra coisa bonita também, e muito interessante nesse projeto, é justamente essa visão ampla do microcosmo, digamos assim, para o macrocosmo. Ao mesmo tempo que a gente está lá dentro, trabalhando com as comunidades, trabalhando com os municípios e com as pessoas que deveriam, e estão se engajando mais no combate à doença, a gente também tem essas colaborações, essas visões de outros países. Então, esse é um projeto que se desenvolve em determinadas áreas rurais do Sri Lanka, onde a doença está em expansão, na Etiópia, onde a doença é um grande desafio, assim como no Brasil, que tem formas agressivas e difícil de controle, e é também negligenciada. Então, a gente vai fazendo intercâmbio de conhecimento. Tendo toda uma base científica aqui para o momento, principalmente Brasil, América Latina, a gente estava vivendo essa execução de todo um processo decolonial, contra-colonial, que pode ser executado durante o eclipse, desde o começo, e que foi muito importante, cientificamente falando, para a gente inspirar os outros países, os territórios, a desenvolver também ações, muito parecidas que na área de saúde é muito importante para a gente quebrar paradigmas de desigualdade nas relações entre as profissões e tudo mais. Estar num projeto muito centro e transnacional, significa também ter a abertura para, outra vez, se abrir para a diferença. Uma diferença ainda mais complexa e reconhecer a sua ignorância. Tipo assim, o que sabíamos antes da Etiópia? E o que sabemos agora? O que sabíamos antes de Sri Lanka? E o que sabemos agora? Eu acho muito bacana essa coisa do eclipse ser um projeto multicêntrico, de ter equipes aqui no Brasil, Sri Lanka, na Inglaterra, na Etiópia. Eu acho que isso agrega muito, principalmente quando a gente tem oportunidade de conversar, de trocar, de aprender um com o outro, né? Eu acho essas trocas interculturais muitíssimo ricas. E um exemplo disso foi mesmo o encontro transnacional que aconteceu em 2023, né? Onde as pessoas das outras equipes vieram para o Brasil e a gente pôde aprender um pouquinho junto, né? A gente pôde, inclusive, mostrar um pouco sobre o nosso trabalho nas comunidades daqui do Brasil. Eles foram em todas as comunidades que a gente trabalha, conheceram as pessoas, conheceram como o Eclipse Brasil. É querido pelas pessoas nas comunidades que o projeto abarca. Antes, eu tinha uma certa ilusão, e eu acho que parte da equipe tinha uma ilusão, de que a gente ia levar conhecimento para aquelas pessoas. Cada vez eu estou mais convencida que a gente está aprendendo muito com essas pessoas e aprendendo que é possível viver melhor do que a gente vive. Se você for procurar um pouco mais de idade, você vai achar muita gente sabida, viu? Que tem sabedoria mesmo, que seja assim, poxa, tipo, que sabe rezar, sabe coisa que nem um médico sabe. A gente participou de várias culturas, aprendeu vários conhecimentos, porque eles passaram as experiências para a gente, mas passaram a experiência mais pronta para eles. Talvez quando as pessoas chegam, né, hoje com essa situação de acolher pessoas de fora, a comunidade fica assim, meio com o pé atrás, né? O que é que eles veem, o que é que eles querem da nossa comunidade? Mas depois desse projeto realizado, depois da visita de vocês aqui com muita frequência, eu acho que até a forma da comunidade de acolher vocês já é outra, né? Antes a gente via a leishmaniose apenas como uma doença. Hoje a gente entende que a gente pode ir além da doença. Teve vários projetos de artes, teve mais união da própria comunidade, interação da comunidade com as coisas, com os projetos, com as associações. Então hoje eu acredito que teve um divisor de água antes e depois do projeto Eclipse. Ouvi da comunidade, ouvi das pessoas da comunidade. E algumas dessas falas, elas me levam, por exemplo, a partir do Eclipse a gente percebeu que a gente pode, que a gente tem poder, que a gente tem capacidade. Então eu diria que esse é o impacto, eu vejo como impacto, que o Eclipse tem contribuído, né? Para que as pessoas, não para produzir, não para empoderar de fato. Porque ninguém empodera ninguém, nenhum projeto empodera ninguém. Eu lembro que no início, quando a gente chegava, ela era vista com muita naturalização. Como uma doença que já fazia parte daquele território, que não tinha nada a ser feito. E eu acho que a presença do projeto Eclipse trouxe muita reflexão crítica para essas comunidades, de pensar o adubo, a agricultura, o desmatamento, as questões que estavam acontecendo ali, que não eram naturalizáveis, porque também eram produtos de ocorrências, de questões históricas do que estava acontecendo naqueles territórios. O porquê pegou, né? Como deve evitar de pegar o oximonioso? O horário mais frequente e o inscrito fica a gente. Aí, isso que eu não sabia, eu aprendi mais. Um projeto como esse, né? Que trabalha com comunidade, diretamente, com a brinda do leque para diversas questões que estão lá no dia a dia dessas pessoas. E eu não tenho dúvida que contribui diretamente para o combate à doença. Seja porque as pessoas vão se mobilizar mais, exigir mais respeito e um tratamento mais digno, e um acesso mais fácil. Então, a grande dificuldade, às vezes, é o acesso aos médicos, ao sistema de saúde, para que aquela doença seja tratada, diagnosticada. Então, eu diria que existem coisas que são mais concretas, como a estrada que melhorou, como os serviços que chegaram, como os treinamentos que foram realizados, e outras que são mais difíceis de mensurar, mas o valor delas é realmente incomensurável. Então, eu acho que isso a gente deixa para a comunidade como um legado, essa possibilidade de pensar a leishmaniose, não de uma forma totalmente naturalizada, mas de pensar o contexto de produção dessa doença naquele território, naqueles territórios. Então, eu acredito que, eu acho que todo projeto, ele tem esse potencial de desdobramentos. Uma dessas ações foi a primeira associação de pessoas portadoras de leishmaniose do Brasil. O grupo, ele fez uma pesquisa e observou que no Brasil não tinha nenhuma associação de leishmaniose. Muito importante, porque quando a gente faz a ação organizada, as coisas acontecem, para a gente buscar mais políticas públicas para os eventos de leishmaniose, com a associação organizada, a gente vai conseguir muito mais, principalmente via governo, que a gente tem a questão da medicação, várias questões que envolvem as pessoas portadoras de leishmaniose, como o recebimento do benefício, que muitas pessoas não conseguem receber. E aí, a gente entende que, com esse reforço da associação, a gente vai conseguir muito mais cursos. Eu considero que o Eclipse, ele teve uma importância, e tem uma importância aqui no ISC, no sentido de formar recursos humanos, que vão atuar também no campo da pesquisa, e atuar também no nosso sistema único de saúde. Então, contamos com a participação de diversos estudantes de iniciação científica, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, pós-doutorandos e doutorandas, que, trazendo a partir de diversas áreas do conhecimento, contribuíram para o desenvolvimento desse projeto. Eu acredito, enquanto pesquisadora, que um dos maiores aprendizados foi a possibilidade de a gente construir junto com a comunidade. Que isso não fique num discurso apenas na retórica, mas sim um discurso que a gente coloquei em prática para as nossas ações. E aí, o desdobramento disso foi ter realmente um projeto muito criativo, muito sólido, com ações muito bem estruturadas e que traz prazer para quem está dentro do projeto Eclipse para ver os resultados. Sábado, ensina uma samba, mastiga que nem raposo, e grita de guardar. Eee, sabadu, ensina a mulher samba, mastiga que nem raposo, e grita de guardar. Toto, e aduza e revista, e nua, duje e tová, mastiga que nem raposo, e grita de guardar. Vai ser esse pavo. Vai ser pavo. Vai ser pavo. Vai ser pavo. Vai ser pavo.